Entre o final do mês de outubro e início do mês de novembro, a Prefeitura de Guabiju esteve realizando a limpeza e pintura dos cordões em toda a área urbana. A pintura, além de melhorar o aspecto visual, também auxilia na orientação para os motoristas, quanto aos locais permitidos para estacionamento e melhora a sinalização. Também estão sendo realizados consertos na pavimentação com paralelepípedos. Além disto, o plantio de flores nos canteiros centrais, praças e principais pontos da cidade embelezam ainda mais o município. Legenda Adriana Zanotto